oi gente ragan aqui e hoje a gente vai jogar a mansão um jogo de rpg maker feito por um brasileiro ou brasileiros eu não sei quem é que fez foi uma equipe foi um brasileiro mas é um rpg maker brasileiro claro obviamente em português se vocês estão vendo eu estou trazendo os jogos de rpg para meu canal são os jogos em português vamos valorizar a nossa língua a nossa língua portuguesa e também porque eu não quero trazer jogos em inglês por causa que eu não sei muito inglês e seria chato pra caramba ficar traduzindo o jogo inteiro e também e também a gente não entender muito a história porque jogo inglês a gente passa muito por cima a gente pula outras coisas importantes e jogos em português a gente compreende tudo e fica muito mais divertido vamos aqui no jogo ele tem um fons do silente rio que eu tô percebendo escolha os nomes do nome do personagem principal vamos colocar aqui ragan e a a gane gente que vocês não sabe isso mesmo se fala ragan e não ragan e ragan e tá bom você puxa um pouco é na hora que falar aqui por causa que não tá falando gente é dezessete primeiro amuleto 17 de agosto de 1987 há 25 anos atrás você foi convidado a participar de uma festa na mansão riddek um convite de entrada está incluso a mansão pode ser encontrada se você seguir ao leste de sua casa assinado um velho amigo da família chon o bom festa eu já estava entediado com a minha casa vou pegar a bagagem vou lá quem será esse velho amigo bem vou me encontrar com ele lá vou ver utilizar setas entre rs normal alto interdão beleza não pegar aqui tem uma coisa brilhando isso aqui é o estilo da onu então esse aqui deve ser o rpg make xp assim ver que os gráficos são mais antigos são mais diferentes os mais modernos o 2013 os mais modernos em gráficos mais bonitões é legal ele vai levar um canivete para uma festa né nossa me provis você tem um canivete você leva ele para uma festa o canivete foi equipado e outro brilho aqui ó band-aid band-aid vou levar ele caso me machucar é muito óbvio gente aí não falou assim eu prefiro jogos português que eu não vou trazer inglês eu acho que no máximo no máximo que eu vou trazer inglês é o ilmi nick que é o próximo rpg make que eu quero jogar se você tiver sugestões de rpg make em português ou bem legais é só me falar isso eu não vou jogar já grandes como bad fader eu estou esperando a tradução do médio fader que parece que estão fazendo a tradução dele por causa que não tem graça nenhuma jogar um jogo tão grande assim em inglês vocês não vão entender nada e também não vai ter sentido eu jogar em inglês que eu vou preferir em português e está sendo diferencial que estou fazendo estou trazendo jogos em português está armando o tempo de chuva é melhor me apreciar ou vou chegar ensopado na mansão e é bom esse diferencial que estou fazendo jogos em português valorizando os jogos essa trilha foi abandonada abandonada anos eu prefiro usar trilha nova vamos lá vou colocar musiquinha sinistra tudo e é bom esse diferencial cara as músicas sinistra no jogo vamos correndo aqui vamos pressa e não corre não tem um botão de correr eita porque é isso jovem foi isso que foi isso um gabarito de grito alguém gemendo gritando só capirotagem começando aqui a chuva devia acho que chuva devia ter trazido lugar da chuva uma lanterna eita porra agora o que é a mulher parece que eu vi um árvore cair com este raio mas parece que eu vi um grito também vixe 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 só tripa voando aqui foi bloqueado pela rota pelas tronco e caiu e outra coisa gente que eu tô percebendo é que vocês estão reclamando muito quando eu não ver o jogo eu faço o jogo fácil gente eu não me lembro de estar aí pegou a lanterna beleza gente eu tô pensando o que não pensei comigo o que que tem eu conhecer o jogo antes de jogar tem algum problema em eu conhecer o jogo antes de jogar eu acho que é muito melhor você saber o jogar o jogo do que você ir no jogo cru e não sabendo nada velho eu tenho exemplo vocês vão no médico vocês vão querer operar com o médico que nunca abriu uma pessoa ou vocês vão querer operar com o médico experiente então pelo amor de deus a gente fazer que nem os youtubers aí que eu vi tipo ibi episódio 15 cara o cara demorar 15 episódios de um meia hora tipo o cara demorou umas quatro cinco horas para zerar ibi velho o cara é muito burro velho cara não é que eu sei tudo do rpg make todos esses rpg make que eu peguei pela primeira vez witch house ibi pela primeira vez cara mas tem umas coisas ali que é muito óbvio né tipo principalmente eu que sou acostumado com rpg cara vocês acham que eu jogo rpg eu jogo rpg desde a época do super metendo cara vamos continuar aqui eita o barulho eita que isso é um árvore correndo é uma árvore então gente eu acho muito melhor você já saber conhecer o jogo você é do que você não saber conhecer o jogo é melhor você já conhecer alguma coisa do jogo e cara e como é que eu não vou conhecer algo de ibi it's house esses jogos são antigos eu acho que muita gente já gravou ele eu já vi o vídeo das pessoas gravando então é quase impossível você não conhecer nada do jogo né pelo amor de deus a gente parem de reclamar por eu saber o jogo porque eu acho que é muito melhor passar um zerar um jogo rápido em cinco episódios do que passar 15 episódios tipo assim ah eu não sei pra onde ir o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer a gente eu vou cortar aqui e voltar daqui a cinco anos não gente é melhor passar lá vamos continuar aqui que ficou tudo escuro se vocês concorda comigo fale aí cara ragan eu fui eu concordo você cara é melhor você passar logo o jogo do que está enrolando é isso aí a gente lembrando aqui quem pediu para eu trazer esse jogo foi a isis isis minha grande amiga menina ruiva esse jogo vai ser legal vou trazer ele aqui pra você e aí tem um corpo aqui a cara os braços perna dele poderia ter feito isso e também dedicar esse jogo a camila ou mim que ela se chamava minha agora tá camila ela mudou o apelido eu falei que ia mencionar você no próximo vídeo oi e fique feliz agora você vê esse vídeo eita porra o bicho de novo mande um recadinho aí embaixo a gente também lembrando aqui que o feedback de vocês feedback é o retorno tá ruim cara vocês não estão comentando os vídeos vocês não estão dando o like nos vídeos tá ficando complicado cara vocês têm que dar lá e você tem como dar lá que você tem que comentar no vídeo porque meu esquema é assim se vocês não perceberam se vocês perceberam eu não posto vídeo o tempo certo eu posto vídeo de acordo com o feedback que o último tempo pode passar uma semana uma semana mas se o último vídeo não teve pelo menos uns 10 comentários eu não posto próximo vídeo então gente comentem os vídeos bem eu não sei o que era mas seja lá o que for parou de me seguir agora deixa eu pensar onde estou opa puxa eu acho que a mansão de a festa vai acontecer aqui é aqui pelo menos vou poder me divertir mas eu vou reclamar o meu velho amigo que a ursa usou alguma coisa naquela floresta que me deu arrepios cara não peraí deixa eu ver se eu entendi o cara vai numa floresta vê um corpo mutilado e está preocupado com a festa ali outro brilha em cima barulho de corvo convidei todos ver o truque do velho amigo para nossa festa eles vão eles irão vir assinado não é possível ler assinatura o que é um pássaro esbagaçado ali que porra é essa passarinho morto ele foi separado no meio dos órgãos estão ainda puçando a uma chave dentro dele será que ele engoliu ou enfiado no cu dele um bicho correndo ali é uma musiquinha que isso meu java porra é essa um bicho ali agora tem sangue na porta tem sangue aqui tem sangue pra todo lado um abrigado uma biroscagem o cara em vez de ir embora vai para dentro da mansão é aquelas coisas sem sentido né usa a chave para abrir cadeado usa a chave para abrir cadeado vamos ver o que tem aqui pera ele usa uma chave para abrir cadeado e tem gente ali do outro lado da porta me conte mais isso meu jovem ah chegou mais um convidado bem vindo à mansão Reduck a festa já vai começar por favor sinta-se em casa obrigado mas tem algo suspeito aqui como assim senhor eu achei uma carta ela dizia que alguém me convidou aqui dizendo que era um velho amigo e não era mordomo eu não sei do que o senhor está falando nós mudamos cartas de convite sim mas não intitulamos nenhuma como velho amigo ok deve ter sido alguma brincadeira vou deixar quieto eu devo me divertir agora vou explorar esta sala enquanto os convidados restantes não chegam após as últimas pessoas chegarem fale comigo que a festa começa a festa né a festa do tchuk né a festa ué olha os caras de armadura aqui que porra é essa parece que as últimas pessoas chegaram em guarda haha vou ver quem é às vezes conheço algum conhecido meu haha puxa aqui ó o cara da ONI aqui ó olha aqui gente o personagem principal da ONI vem fazer uma visita aqui pra nós olha haha Sibeli queria ir ao banheiro então bora manhã tá trancado ah mijando as calças Martson olá esta festa parece que está ótima este castelo é tão grande queria explorar vamos mordomos então a festa irá começar aha a festa do a festa do pânico do tchuk e da capirotage toda vamos todos pra mesa central da inicia festa é as vezes se apagaram opa james o que foi essa lúcia porque as vezes apagaram ronald esse grito alguém ouviu bob eu ouvi vindo a cozinha estão pregando a peça na gente né eita porra que nem eu falei a festa do tchuk começou mesmo começou a chover outra vez um cara de capuz Anderson preciso matar o tempo com alguma coisa matando as pessoas vamos para um buraco está trancada aqui entrou alguma coisa aqui é melhor usar o canivete eita porra item canivete 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 está equipado ué que capirotagem é essa aqui uxi que porra é essa ataca 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 de novo a finalmente estava faltando isso um rpg que dava para bater nos bichos né aí morreu estava faltando isso né cara porra estava cansado daqueles rpg que você só corre dos bichos finalmente esses rpg moda antiga achei uma bebida eca que que é isso peraí o que que tem pra cá posso estar trancado do outro lado que porra é essa um estrume aqui no chão o corpo de leonardo está aqui e as pernas foram arrancadas e a cabeça está em péssimo estátua eca algo matou leonardo eu preciso falar isso pro pessoal pessoal tem um cara morto aqui pessoal pessoal tchau as vezes as vezes é interessante conversar com todo mundo sobre o que eu achei ei menina tem um cara morto ali aqui está cheio de gatinhos mas é meio assustador ei cara de armadura tem um cara morto ali se você está me falando a verdade então ei bicho sinistro tem um cara morto ali filho da puta ah não alguém foi assassinato e você cara do aone me responda é você que tem experiência de correr de bichos me fala não pode ser não pode ser e alguém morto não pode ser não pode ser corre 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 olha olha o Shiryu Shiryu me salva Shiryu dragão é gente vou terminar o vídeo por aqui que ele já está dando 15 minutos a gente vê que ele tem um prólogo muito grande é isso ai gente se vocês gostaram do vídeo dê seu like dê seu favorito se inscreva no canal e valeu gente até o próximo vídeo e não se esqueça de dar seu feedback ai valeu e falou